É uma nova forma de você tratar o cidadão, dando a ele todas as informações tangíveis de como funciona o serviço público. No caso aqui, os indicadores de desempenho e de qualidade do serviço público que ele paga todo dia. Na realidade, quando o Brasil resolveu ter um controle da relação do indivíduo com aquilo que ele contrata e consome, que é o Código de Defesa do Consumidor, restou à iniciativa pública discutir a relação com o cidadão e como fortalecer o cidadão a partir de regras tangíveis para ele. Não era mais só dizer que se gastava tantos milhões de reais no sistema público de educação. Precisa-se saber qual a qualidade daquela escola em que o filho estuda, ou daquela unidade básica de saúde que a família é tratada, ou qual é a frequência, a regularidade do ônibus que serve àquela linha. Essas eram questões de inovação do ponto de vista da gestão. Portanto, uma governança transparente, responsável e que aceita ser medida. Em 2006, aprovamos a Lei dos Indicadores de Desempenho de Qualidade. Passados cinco anos, a administração pública do município conseguiu produzir um acaboço de informações que, desde o mês passado, mês de abril, passou a ser oferecido para o cidadão estas informações de maneira organizada. Hoje já se sabe, para cada uma das subprefeituras, para cada um dos setores de ação da saúde, como funciona a unidade de saúde, como funciona a unidade de educação, e quais as avaliações de atendimento material a partir de regras tangíveis. Quantos metros quadrados tem para cada cidadão que é atendido por aquela unidade? Quantos profissionais ali dentro tem? Qual o recurso gasto para cada um desse cidadão que é ali atendido, seja na saúde, seja na educação. O efetivo de segurança urbana para cada um desses territórios. Então, se buscou informações materiais para que todos pudessem ter a noção do que daquilo que se paga de imposto é devolvido ao cidadão na sua individualidade. Então, é uma linha importante, porque apresenta uma nova forma de relação do cidadão controlador do setor público que ele escolheu para servir. Então, é uma grande inovação que a gente quer aqui partilhar e pedir para que todos nos ajudem, interpretando esses números, avaliando essa inovação de gestão. E como ter acesso a esses indicadores? Hoje, tanto no portal da Prefeitura como no portal da Câmara, é possível ter o acesso a essa informação. Vamos colocar aí na tela, então. www.prefeitura.sp.gov.br Vocês vão buscar no site da Secretaria, no ícone da Secretaria de Gestão. Lá vai estar os indicadores. No site da Câmara, www.câmara.sp.gov.br Na página principal, também indicadores. Mas os indicadores não pararam aí. A Câmara aceitou um desafio, junto com a INSCA, que é uma universidade que trabalha muito com essa questão dos indicadores, de realizar a sua avaliação. A avaliação do Parlamento. Como o Parlamento deve ser medido por uma universidade que mede, muitas vezes, a atividade privada, aceitando regras impostas por outros para nos avaliar. E isso pago pela Fiesp. Então, não foi a Câmara comprando uma hipotética nota. Foi se abrindo, revelando a um terceiro, fonte de conhecimento que produz, para ser avaliada pela universidade. Então, a universidade, hoje, avalia a Câmara. Nos próximos dias, no mês que vem, mês de junho, estaremos divulgando exatamente isso. Absolutamente importante essa regra, para as pessoas compreenderem o quanto o Parlamento desenvolve tarefas que, muitas vezes, não é nem reconhecido. O quanto uma lei pode traduzir em desenvolvimento em uma certa localidade. O quanto um benefício fiscal dado a um setor econômico pode garantir emprego descentralizado na cidade, importando na redução das distâncias, desafogando o sistema de transporte público coletivo e traduzindo a cidade em uma cidade economicamente sustentável. Então, a cidade de São Paulo, com seus mais de 11 milhões de habitantes, só terá uma solução digna a todos os seus habitantes quando pulverizar o emprego com regras formais. E os indicadores de desempenho vão permitindo você ter uma visão do globo. Então, é uma visão global, mas que chega ao território, chega a identificar onde estão as anomalias, onde o município não vai bem e onde o município vai bem. E aí, a partir destas regras identificadas, as políticas públicas consolidadas em leis aprovadas pelo próprio parlamento municipal podem mudar a realidade. É uma regra simples. Você tem dados, que são traduzidos em informações, que geram o conhecimento, que produzem um planejamento, que gera uma ação. Essa ação tem que mudar a realidade, que produzirá um novo dado, que se revelará uma nova informação, que produzirá um novo conhecimento, um novo planejamento e uma nova ação. Essa é a regra que fará com que a cidade de São Paulo, respeitando as suas peculiaridades locais dos 96 distritos, tenha um desenvolvimento sustentável, justo, absolutamente justo e mais do que isso, inclusivo e que garanta qualidade de vida. É gestão e governança moderna, governança aproveitando, inclusive, e essa é uma questão inovadora, a juventude que gosta de programar. Os hackers da Câmara Municipal realizou um grande desafio de dados abertos. Já que a transparência já é uma regra adotada pelo parlamento municipal, chamamos aqueles que no passado queriam quebrar as travas de segurança, chamadas de hackers, e os desafiamos positivamente a construir aplicativos em cima dos nossos dados. Nos contem como vocês querem apresentar à sociedade as informações que estão à sua disposição. Agora, no dia 16 de maio passado, o Brasil inteiro está sob a égita lei de acesso à informação. Todas as informações públicas têm que ser entregues ao cidadão sem nem ser solicitadas. Elas têm que estar à disposição. O cidadão não precisa nem pedir, tem que estar à disposição dele. Quando toda a informação está à disposição, pode parecer aquela brincadeira de onde está o óleo. Está tudo ali, só que você não enxerga o que quer. O que a gente vai fazer aqui em São Paulo, se antecipando a isso, foi uma grande maratona para que, durante 48 horas, dentro do plenário da Câmara, estes profissionais da programação apresentassem às sociedades aplicativos que façam leitura dessas informações, desenvolvendo bases de conhecimento que até então não estavam à sua disposição. Então, é dessa forma que a Câmara está tendo a se apresentar como uma Câmara dinâmica, moderna, inovadora, absolutamente jovem. Jovem não pela idade.